O caso Ana Sofia, novas revelações acabam chegando sobre este desaparecimento da menina de apenas 8 anos de idade que veio a desaparecer pessoal na cidade de Bananeiras e novas informações acabam de ser confirmadas envolvendo a polícia e envolvendo a professora também, novas atualizações pessoal sobre este caso vou te contar com detalhes tudo o que vem acontecendo, também vou revelar para você o que a professora acabou revelando para a polícia vou te contar com detalhes tudo o que vem acontecendo nessas últimas horas sobre o caso Ana Sofia mas antes pessoal, antes de eu trazer essas informações que vem chegando, eu só peço a você que deixe um like se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos e agora, sem mais delongas e sem mais enrolação vamos com essas informações que acabaram de ser confirmadas agora, no último episódio deste caso triste de Ana Sofia que já perdura pessoal, por mais de dois meses desde o desaparecimento no distrito de Roma, na cidade de Bananeiras no interior da Paraíba do caso Ana Sofia e surgem agora pessoal, novas pistas e detalhes na investigação que está mantendo todos os pessoal que vem acompanhando este caso em grande suspense a polícia pessoal segue incansavelmente na busca por respostas recentemente realizou uma operação de busca e apreensão na residência de uma professora da região que no caso seria a professora de Ana Sofia vale destacar pessoal, que durante essa busca o celular do companheiro da professora, Tiago foi apreendido para averiguação gerando pessoal, especulações e questionamentos sobre este caso agora pessoal, o advogado de defesa do companheiro da professora Marcos Alânio comentou sobre este episódio expressando preocupação de que o foco das investigações possa ter sido desviado do desaparecimento de Ana Sofia ele pessoal, até mesmo mencionou que até o momento as informações se baseiam em conversas com autoridades responsáveis pela investigação e boatos também vale destacar que além da casa da professora outras residências foram alvos de busca e apreensão incluindo a casa da mãe da professora que também está localizada no distrito de Roma e a residência também de uma babá que cuidava do filho da professora vale destacar que durante essas operações celulares e outros acessórios foram apreendidos curiosamente foram encontrados livros suspeitos na casa da professora esses livros são relacionados a desaparecimento de pessoas e com isso pessoal, acaba tornando o mistério ainda mais terrível né pessoal, vamos se dizer assim a delegada Maíra Roberta que vem liderando as investigações afirmou que os trabalhos estão em andamento e que a polícia deve comunicar à sociedade conforme as investigações começarem a avançar ela enfatizou também a importância pessoal de manter sigilo para proteger todos os envolvidos incluindo Ana Sofia e sua filha além de testemunhas e pessoas investigadas as diligências continuam com a esperança de resolver completamente o mistério do desaparecimento de Ana Sofia uma força investigativa também foi criada para se concentrar exclusivamente neste caso com 11 agentes envolvidos vale destacar também que até o momento a família de Ana Sofia também teve o material genético coletado para futuras comparações em relação a este caso vale destacar né pessoal que este caso já passa mais de dois meses desde o desaparecimento que aconteceu na região de Bananeiras no interior da Paraíba essas informações que vem chegando vem deixando o caso ainda com mais suspense e a polícia busca de todas as maneiras pessoal colocar um ponto final em relação a este desaparecimento de Ana Sofia e agora também essa atitude da polícia de fazer uma busca e apreensão na residência da professora da babá e também da sogra vale destacar pessoal que o celular de Tiago que no caso é o esposo da professora também foi apreendido para averiguação gerando diversas especulações em relação a este caso o advogado de defesa do companheiro da professora Marcos Alânio ele é especialista em homicídio pessoal então é isso acabou chamando bastante atenção das pessoas que vem acompanhando este caso pelo fato dele ter sido contratado já que é uma investigação que pode ter sido pessoal pode ter colocado ponto final na vida de Ana Sofia então o fato de Tiago contratar um advogado que é especialista em tribunal do júri e homicídio chama bastante atenção vale destacar também que o advogado acabou alegando que tudo que envolve o caso Ana Sofia são boatos pessoal a polícia não tem prova nenhuma então isso também acabou chamando bastante atenção também foi apreendido na casa da mãe da professora o celular da sogra da sogra de Tiago entendeu pessoal então a polícia também acabou indo até a casa da mãe da professora e prendeu o celular dela além é claro do carro da professora e de Tiago que também foi apreendido para que a polícia possa periciar com detalhes todos estes materiais envolvidos nas investigações vale destacar pessoal que quem prestou depoimento também foi a professora ela decidiu contar tudo e acabou pessoal fazendo revelações para a polícia é isso mesmo a esposa de Tiago que no caso vem a ser a professora e vice-diretora da escola onde Ana Sofia estudava né ela pessoal acabou prestando um depoimento e contando tudo que ela sabia pelo menos né tudo que ela contou para a polícia seria o que ela sabia não tem como a gente afirmar se é verdade ou não o que ela contou para a polícia no entanto ela decidiu contar tudo contou o passo a passo pessoal de como foi o seu dia no dia do desaparecimento de Ana Sofia ela acabou contando com detalhes o horário que saiu também contou com detalhes a hora que voltou e como estava pessoal um detalhe que é bastante crucial nessa investigação é ela contou pessoal como estava a casa quando ela voltou já que no horário que Ana Sofia desapareceu ela não se encontrava nem ela nem a babá e ela contou ela contou para a polícia qual foi a situação que ela encontrou dentro da casa quando voltou segundo informações de bastidores pessoal dessa investigação ela acabou afirmando que a casa se encontrava normal pessoal que ela não viu nenhuma diferença em relação ao momento que ela saiu para o momento que ela voltou bom agora cabe a polícia né pessoal desvendar este mistério triste que já passa de dois meses desvendar desvendar desvendar